Hum, o Fantástico tá fazendo 50 anos de idade em 2023, então a gente foi pesquisar quem foram os apresentadores do Fantástico. Alguns já estão no SBT, na Record, na concorrência, alguns partiram e deixaram muita saudade. Vamos lá, 12 apresentadores do Fantástico, alguns que deixaram muita saudade. Bloco Social, começando! Doze famosos que já foram apresentadores do Fantástico, alguns estão longe da TV e outros que partiram e deixaram saudade. Hum, Cid Moreira. Cid Moreira foi o primeiro apresentador do Fantástico, desde a estreia do programa em 1973 até 1996. Ele se tornou uma figura icônica da televisão brasileira e sua voz marcante se tornou sinônimo do programa. Cid Moreira trouxe credibilidade e profissionalismo à apresentação do Show da Vida. Cid ainda apresentou o Jornal Nacional de 1969 a 1996, quando se aposentou da TV. Dois, Sérgio Chapelein. Sérgio Chapelein foi um dos apresentadores mais longevos do Fantástico. Ele se juntou ao programa em 1973 e permaneceu como apresentador até sua aposentadoria em 2018. Durante sua carreira, Chapelein conduziu reportagens, entrevistas e matérias especiais. Chapelein passou um tempo no SBT e voltou à Globo. Apresentou o Jornal Nacional, e depois foi para o Globo Repórter, onde ficou até setembro de 2019. Depois se aposentou e hoje mora em sua fazenda em Minas Gerais. 3. Chico Anísio. O mestre do riso, o homem dos mil e um personagens também foi apresentador do Fantástico. Ficou de 1973 até 1990 apresentando e participando do Show da Vida. Na Globo onde estreou nos anos 1960, ele fez Chico City, Chico Anísio Show, Chico Total, e claro, A Escolinha do Professor Raimundo. Ainda fez novelas como Sim a Moça e Pé na Jaca, em 2010 se despediu da TV em Malhação. Chico faleceu aos 80 anos em 2012, de falência múltipla dos órgãos. 4. Leila Cravo. Estreou na televisão em 1974, onde fez algumas novelas como Te Contei, Locomotivas e outras. Leila era famosa e considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil nos anos 1970, foi apresentadora do Fantástico. Posou para a revista Playboy na edição de maio de 1977. Leila é dona de uma das histórias mais comoventes da TV brasileira, quando em 1975 teria caído de uma suíte de motel, passando vários dias em coma. Até hoje essa história é discutida e virou podcast na Globoplay. Leila, com Leandra Leal. Ela faleceu aos 66 anos em 2020 por infecção generalizada. 5. César Filho. Muita gente não lembra, mas o ator César Filho foi apresentador do Fantástico por 4 anos, de 1985 até 1989. Ele já tinha sido repórter da Record TV e da TV Cultura, apresentou o Rede Mulher e o Globo de Ouro na Globo, além de novelas como Hipertensão e Sassaricando. Carismático ele ainda trabalhou no SBT e na Manchete. Desde 2015 comanda o Hoje em Dia da Record. 6. Doris Guiz. A bailarina, pedagoga e filosofa Doris Guiz estreou na TV nos anos 1980. Dona de uma beleza em comum para os padrões brasileiros, em 1990 foi contratada pela Rede Globo, como apresentadora do Fantástico, onde ficou até 1994. Ganhou seu próprio programa Doris para Maiores, em 1995, mas acabou deixando a Globo. Passou pelo SBT Repórter e pelo Fala Brasil da Record. Em 2007, Doris caiu do oitavo andar de um prédio em Perdizes, São Paulo. Sobreviveu por ter a queda amortecida por um telhado de amianto. Segundo sua assessoria de imprensa, ela caiu enquanto tentava resgatar seu gato. Hoje trabalha como consultora para jornalistas, atua em eventos além de um blog de saúde para mulheres maduras. 7. Pedro Bial. Hoje um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, Pedro Bial estreou na Globo em 1983 como correspondente internacional. O amigo de Cazuza chegou ao Fantástico em 1989, onde ficou até 2007. Na Globo ele também apresentou o Big Brother Brasil, conversa com Bial na Moral, Espaço Aberto, entre outros. Hoje apresenta o Linha Direta e o Som Brasil e produz documentários para o Globoplay. 8. Carolina Ferraz. Carolina Ferraz começou sua carreira como modelo em 1982, mas logo foi convidada para ser apresentadora na Rede Manchete, onde apresentou O Choque e o programa de domingo, além de fazer novelas. Com tanto sucesso em 1992 foi contratada para apresentar o Fantástico na Globo, mas ficou apenas um ano e meio. Deixou o programa em 1993 para fazer novelas. Na Globo ficou até 2017, hoje é apresentadora do Domingo Espetacular da Record. 9. Helena Ranaldi. Como Carolina Ferraz, Helena Ranaldi também trocou as novelas da Rede Manchete pela Globo e ganhou uma experiência como apresentadora do Fantástico. Foi em 1996, mas ela ficou apenas seis meses apresentando o Show da Vida. Em declaração ao Video Show, ela disse que não queria continuar como apresentadora porque não era a praia dela, e que gostava mais de ser atriz, mas que pra ela, foi uma experiência maravilhosa. 10. Glória Maria. Nossa eterna Glória Maria foi uma grande jornalista brasileira que foi apresentadora do Fantástico de 1997 a 2005. Ela trouxe um estilo único e carismático ao programa, realizando reportagens especiais e entrevistas marcantes. Glória Maria se destacou por sua abordagem ousada e sua participação em matérias internacionais. Glória Maria nos deixou em fevereiro de 2023 aos 73 anos após um câncer no cérebro. 11. Zeca Camargo. Zeca Camargo apresentou o Fantástico de 1996 a 2013. Ele trouxe um estilo descontraído e jovial ao programa, explorando temas variados e entrevistando personalidades. Zeca era conhecido por sua versatilidade e sua maneira envolvente de contar histórias, apresentou o Som Brasil, Hipertensão, É de Casa e O Jogo. Ficou na Globo de 1996 até 2020 quando foi demitido, hoje está na Band. 12. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt é um jornalista e apresentador que fez parte do Fantástico de 2008 até 2021. Ele começou como repórter e posteriormente, se tornou um dos apresentadores principais do programa, Tadeu Schmidt levou um estilo dinâmico e divertido à apresentação, além de conduzir entrevistas e matérias especiais. Ele se despediu do programa para se dedicar à apresentação do Big Brother Brasil, onde está até hoje. Gostou? E aí, você sabe que o Fantástico tem mais pessoas por fora e que fizeram parte dessa história? Aquele abraço. Quer ver mais vídeos do Bloco Social? Todo dia tem vídeo aqui no seu canal. Então se inscreve, aperta no sininho agora. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.